Olá, eu sou o TKKBA NITOILANDO, eu sou o Deputai. Estou aqui, vim ver as abelhas, porque a chefe das abelhas fugiu. Mas ficou um grupo aqui. e agora não sei se vão fazer novo chefe, ou vão buscar novo chefe, mas elas estão aqui, vamos ir. Este copo, esta tampa estava cheia de fuga de bombom, meti esta hora de manhã, já acabaram. E este prato também estava cheio de água, de açúcar, meti esta hora de manhã, também já estão quase acabaram. Agora, vamos ver ainda um pouco lá dentro, não sei se vai dar, não é? Porque elas estão ali, dentro tem um bom monte, eu creio que vão continuar. Como vejamos aí. Ok, para que tenham boa continuação, então, eu vou trabalhar no terreno novo. Agora, nós vamos fazer um monte de terra. E o que eu estou aqui? Eu não sei falar de mim. Aqui estamos, um guerreiro novo. Para dar uma campinada e direta. Para ver o meu que eu vou falar. Para mostrar o que é isso aqui. Para mostrar o que é isso aqui. E eu estou vendo o terreno da Maria e da minha irmã. Também a campina um pouco. Chega, meu irmão. Chega. Chega. Ok. Chega. Que é isso aqui? Agora, nós estamos aqui para o mundo. Agora, nós estamos trabalhando. Agora, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando aqui para o mundo. Beleza. Onde? Onde? Le alerta. Onde? Namoro. Onde? Aqui. Chegamos aqui de um terreno novo. currento não podamos coer u formação. Aqui temos que cavar. Para fazer um charco. Uma alagou a risa, meter peixe, banhar lá e tudo aqui. Eu estou mandando a coletiva, eu não estou a falar. Tudo que eu estou me segurando. Eu estou me segurando. Ok, está sofrado muito e também escolhi aqui uma sombra para acender lá o fogo, que vamos assar um pequeno bombom que trouxemos de casa. Bombom. Vamos assar um bombom. Nós como não matalichamos em casa, então só para ver se é segurão um bocado aí, um firme. Porque geralmente quem está aqui a trabalhar de manhã tem que já matalichar. Mas como não matalichamos, é por isso que vou acender o fogo, deixar gastar um bocado, ter umas boas brasas aqui, tipo como se fosse o carvão, e vamos grelhar um bombom. Também trouxemos ali um mamão de Vietnã, que chama-se Dudu. e da frente, a frente dela, a frente, a frente dela. Um bom feminino, se informa que ela agitou a frente dela. Quиновete, a frente dela. Vox Ansão. Nós estamos embalificados. Vamos. 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 ok já está certo mesmo então vamos aguardar um bocado até que queima bem para ter as brasas e eu vou ouvir aqui os meus colegas de trabalho tá sopra muito tá fazer muita ventaninha muita ventaninha o zoioi ok aqui está o da web sempre aturado dá surra de cabo de chumbo não é quer dizer vim bora lá com tudo moca vim bora lá bazar Ok, aqui também temos uma mafumeira pequena, vamos ver esta mafumeira, esta aqui, ela caiu mafumeira, ok, e ela cresce mesmo assim na normalidade, tipo nada, mas está voando mesmo, está crescendo, está ficando grande, não é? E agora meu povo, vamos começar aqui o trabalho do novo terreno, aqui são as chapinagens do novo terreno, e aqui esta perto daqui vamos fazer uma lagoa, vamos pravar mais fundo aí, e a terra que vai sair vamos aproveitar para fazer um pouco, vamos construir aqui um pequeno quartito. Ava, Ngaokundu, Ngaokundu Nui Molenga, Ava, aqui Angola vê assim, como não entendi? Vou comer uma mão, depois de uma mão vou beber um caporoto, essa é a mamãe da Ásia? Mãe da Ásia? Sim, ela é de Vietnã. Mãe de Vietnã? Sim, posso provar já hoje? Sim. Vamos provar como é que a mamãe da Vietnã é doce, estamos aberto muito aqui em Angola, estamos provando a mamãe da Vietnã, ok, se é mesmo doce tipo o nosso, aqui estou tirando os bagos. Espera, espera, esses bagos, calma, vai em um local já, em um só sítio, ok, pode ser assim. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos à Vietnã. Vamos lá. Vamos lá. Vietnã. A não, vamos lá. Eu tô aqui no Vietnã. Não se sente tão bom. O nome do Vietnã é bem doce. E o sabor? O sabor é diferente. Também é um pouco diferente. O nome do Vietnã. Mamão Vietnã. Tá bom. Ok. Ele tá gostando bem da fruta. É boa. Esse mamão então. Então quer dizer que vamos começar mais semia novamente. Até mesmo já esses graus. Como vamos espalhar também ali ao lado da água. Pra ver se rebentam já. E aqui. Pra ver se germina. Ok. Agora vamos ver o nosso fogo. Que está aceso aqui. Esse fogo vamos assar lá um pequenito bombão. Fogo bem bonito. Vai ser perigoso. Ok. Os nossos bombão estão aqui. Esse é um deles. É um deles. É um deles. É um deles. Primeiro vamos assar completo, depois faço assim que vamos abrir. Vamos abrir e vamos dividir em fatinhas. Ok, aqui também temos algumas piquinhas de milhinhos. Aqui temos uma piquinha de milhinhos, aqui temos uma piquinha de milhinhos. Aqui temos uma piquinha de milhinhos, aqui temos uma piquinha de milhinhos. Aqui temos uma piquinha de milhinhos. abrir e dividir as fatinhas vim bora lá com dulo muka dia ok bêsa xongto e an anisai ue 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 ok o bombom você come geralmente assim o assá está comemora já quente se não esse ainda de assar metendo ali nos pratos então fica já frio já não fica gostoso o sabor e assim o frio você jogou com o abacate o que é com vim bora? como é que está girando esse tipo de peça? hã? o que é que vou levantar esse tipo de peça? humm o que é bom? humm é apareceu aqui uma cobra na palmera vamos lá tentar ver bem como é que ela está ue pega um pau comprido é? vai tirar? vai matar vai? vai vamos lá vai vai A gente vai ver seca Aí Seca 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 Vamos Lúdios Seca 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 Beimadar Perjer Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Vai até bazar. Vai bazar meu mambo. Não vai bazar. Não vai. Tanto. Traz mais outro pau. Já faço ali. Pisa no mambo. Tudo. Tá nessa rama que tá secada. Tá secada. Tá ali. Cá até. Tem que irá. Tante. Tanto. Tarde o carro para tomar oiso. Tanten, mambo. defense. Em restar. Tu não tens louca. Eu estava vindo para mordê-la, não é isso? Sim, eu vi. Eu fui atrapalhado, atrapalhado. Bem rápido. Você não viu, depois ele é verde. Já fui lá da casa. Está um banho abasado. Ok. Está morta. Não estou abasando nem aqui nem. É um cobre arrepiado. Sim, eu não gosto muito de cobre. Este é o primeiro bicho a matar aqui. Então... Você que lhe fatigasse, é o capacete. É o capacete final, é um bazar mesmo. Deve estar a decidir, eu sei que vai ter que lhe dar para você. Vamos seguir. Ok. Pode lhe pegar com as mãos. Está bom. Não pega na ponta, não pega com as mãos. As cobras seca, agora despele os dedos. Então não comece a pegar. Agora vamos continuar a trabalhar. A trabalhar, essa aqui vamos mandar por lá. Obrigado. Ok, acabamos de matar agora, agora vamos terminar aquela parte, é por aquele lado aí, tem muito feijão bravo, capim seco, acho que vamos meter lá um fogo. Dá, vai lá acabar, minha parte já olha, eu não encostei minha parte, vai encostei. Ok, não é? Eu não entro o coazinha que estragou, mas é tudo bom. Ok, vai! Aia, atrai depois da manhã. Aia! Ok, vamos continuar. Quero deixar ele mandar para não passar. Aia? Quero deixar ele mandar para não passar, que é a porta de caos, já me deu bom amor. Aia! 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 Então toda a semente vai ir aqui, porque a terra está boa, bonita para a semente germinar bem. Aqui estão os draus, estão com o acamento. Aqui como também é uma área que está abateu um pouco bem o solo e tal, acho que é o mesmo aqui, o lugar certo. Vamos buscar um pouco de água, vamos já amadar a terra nessa terra. Um pouco malar e boi. Vamos lá, vamos lá. É o fogo é grande, então vou tapar um pouco que eu quero ver que ele se chama já. Pronto, pode ser, meu amor. Mamãe também, mamãe, que custa arrebentar. Sim, mas agora se cresce, não dá muita veta e cresce. Demora? Demora muito. Nos 50 graus, eu só poderei arrebentar 20. Se não, não dá muita espera. Tem mais água, um bar de mais de água, aí vamos já para casa. Aonde paramos já de capinar, aí já tem feijão bravo e também morder. E são 12 horas, é hora própria de largar no feijão bravo. Vamos fazer outro trabalho. Ok, aqui foi os graus de mamão. Seu ela é suja. Água? Sim. Aqui na terra, ok? Aqui foi os graus de mamão. Mamão do Vietnã. Ok, mais um bar. de água para ficar mesmo, bem molhado. Aqui é um bar de água para ficar mesmo. Bem molhado. Aqui é um bar de água para ficar mesmo. Bestes de mamãe. Alright, você faça o Yoga do Vietnã. Um bar Red Samon. Bom dia. Como vocês fossem barulhados aos atras, Só uma frente tipo de mamãe. Ok. Ok. João, você pode vir aqui? Não. Não. Não, não. Ok, agora vamos ir para casa. Ok, agora vamos ir para casa. Ok, ok, agora vamos ir para casa. Agora, nós vamos comer. E vamos lá. Ok. Eu vou brejar. Ok. Beija xongtoy dan. Beija xongtoy dan. Agora vamos. Vou para o terreno novo. Porque o técnico do croquijo de localização. Já estava aí. Já está no caminho. Então. Agora vou lá para ir ao encontro dele. Para ele tirar as medidas dos quatro pontos. Ela ajuda o ovo. Vocês devem me confundir. Eu vou me confundir. Eu estou mal. Não andou. Ok. Aqui estou a escolher. Estou a tirar o lixo do feijão. Para meter no fogo. Senta aqui. Enquanto o Antonio vai. Encontro do moço que trata documento do terreno. Muda. Ok. Ok. Enquanto o Antonio está aí. A espera do meu terreno. Vou ficar aqui. A igreja. Quando o Antonio não viva. Vai dar a orientação. Como pregar. As madeiras. Então. Vou ficar aqui. Esperar. Daí para cá. Um pouco de. Cuidão. De lá. Cuidão. Ok. Então. Nós vamos ver o vídeo. Da medida. Da medida. Da medição do terreno. Por outra parte. Doutor Quete. Quem vai fazer este vídeo. Então. Vamos lá. Vá. Vá. Vamos lá. Vá. Vá. Tudo. Tudo. Eu ia. Tudo. Tc. Tá. O meu espírito. Tá. Tá. Ok, ok, de la chua, chua, Maria, Maria, de la chua, Maria, mua, chua. Ok, este cacho tem aproximadamente um metro e meio, e como saiu no vizinho, Maria comprou um preço já assim um pouco de família, acho, quanto é mil e quinhentos, né? Ok, 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 este é um mil e quinhentos, eu vou vender dois e meio. Ok, este é um mil e quinhentos. 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 Obrigado.